Salve, salve! Seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP hoje, mais uma vez aqui, respondendo, tirando as dúvidas de você, profissional de segurança privada. Se você é profissional de segurança privada, quer ter as suas dúvidas respondidas, se você tem uma dúvida e quer saber, quer tirar aquela dúvida toda segunda-feira, lá no nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial, eu faço ali, eu abro a caixinha de perguntas para você poder fazer a sua pergunta ali e eu respondo a todas as perguntas. Pode ser que naquele mesmo dia eu não responda, mas durante a semana eu respondo a todos. E só abro uma nova caixinha depois que eu responder todas as perguntas daquela caixinha. Então, se você tem dúvida, segue aqui, cara, aqui, está aparecendo aqui, arroba Vigilante QAP Oficial, fica ligado, segunda-feira nos stories eu abro lá a caixinha. Você vai lá, coloca a sua pergunta e eu vou responder para você. Obviamente, as melhores perguntas são selecionadas e vem para onde? O maior canal de segurança privada do mundo, aqui no canal Vigilante QAP. É isso que eu fiz hoje, separei aqui uma boa pergunta para responder para você. Mas antes disso, vê aqui se você me segue também no arroba Edirlan Silva, o meu Instagram pessoal que está na tela aqui para você, né? Para você poder me seguir lá, cara. Lá eu não falo só de segurança privada, não. Lá eu falo do Dicas de Empreendedorismo e também mostro ali a minha vida pessoal. E vai ser um prazer ter você lá comigo. Então me segue aqui, ó. Arroba Edirlan Silva e te espero lá. Não custa nada. Já comecei o vídeo assim? Lembrar você de verificar aqui se você é inscrito no nosso canal, cara. Aqui, a nossa missão é essa, ajudar o profissional de segurança privada no desempenho das suas funções. Então olha aqui se você é inscrito, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Clique no sininho aqui, ó, para toda vez que tiver um vídeo novo, você receber a notificação no seu celular que tem um vídeo novo para você poder ficar atualizado sobre tudo que passa na área de segurança privada. Então vamos lá? Vamos responder a pergunta de hoje. Nome negativado, pode me atrapalhar conseguir um emprego de vigilante? Cara, você não tem noção como eu recebo essa pergunta, né, cara? Rapaz, como tem gente, né, passando esse momento aí de crise. Porque às vezes, cara, o Brasil passa por uma situação de crise, uma empresa fecha, várias pessoas acabam ficando desempregadas e não conseguem arcar ali com as suas responsabilidades. Quem nunca passou por um momento de dificuldade, não é verdade? Quem nunca passou por um momento de crise, está trabalhando, está tudo certinho, de repente ficou desempregado, aí as contas começaram a se acumular e por um momento ali ele surge o nome, até conseguir o emprego e regularizar suas contas e começar a ficar tudo certinho novamente, né? Quem nunca passou por esse tipo de situação? Por isso que é uma dúvida muito comum. Está com o nome negativado, será que isso pode atrapalhar o vigilante a conseguir o seu emprego na área de segurança privada? É, meu amigo, infelizmente, algumas empresas usam isso como critério, mas elas fazem isso de forma velada, porque elas não podem fazer isso de forma explícita. Elas não podem colocar lá que você tem que estar com o nome limpo. Às vezes o cara faz o processo seletivo ali, está tudo certinho, o entrevistador até gostou daquele candidato, mas quando elas vão checar ali a situação do nome dele, vê que ele está negativado, corta ele ali daquele processo seletivo. Mas isso não pode, o que isso não pode fazer? Eu pesquisei, vou ler aqui para você, né? A consolidação das leis do trabalho, CLT e a Constituição Federal proíbe atos de discriminação na contratação de profissionais. Vejamos, qualquer prática discriminatória é considerada ilegal e deixar de contratar uma pessoa só porque ela está com o nome sujo é uma conduta irregular, pois fere essa determinação. Bem, forma irregular é meio estranha, né? Poderia ser um crime, aí sim teria como tomar atitudes mais severas contra essas empresas que acabam fazendo isso. Mas como eu disse, as empresas fazem isso de forma velada, elas não fazem de uma forma explícita, senão isso aí elas poderiam acabar se prejudicando com isso. Mas tem uma bonitinha para você, tá? Não são todas as empresas que fazem isso. Na verdade, é uma pequena parcelinha das empresas, bem pequenininha assim, ó, que fazem isso. A grande maioria das empresas não fazem esse tipo de consulta para ver se o seu nome está negativado ou não. Edilão, como é que você sabe isso? Cara, muita pesquisa, já trabalhei muito tempo na área de segurança privada e já trabalhei na Escola da Amar, Transporte de Valores, Segurança Pessoal Privada, trabalhei na Patrimonial, e eu sei do que eu estou te falando. Na Patrimonial, eles não checam isso. Eles não estão interessados se o seu nome está sujo, negativado e etc. Isso pode te prejudicar na hora de você receber o seu pagamento do banco. Aí já não é culpa da empresa. Agora, te proibir de trabalhar porque o seu nome está negativado, as empresas patrimoniais não fazem isso. O grande problema que você vai encontrar é no transporte de valores. Mas Edilão, por que o transporte de valores tem essa discriminação? Não são todas. Eu falei que você pode encontrar, você pode encontrar uma dificuldade no transporte de valores. Por quê? Não é nem bem a empresa de transporte de valores. Geralmente, quem faz esse tipo de proibição, de filtro, é a seguradora do transporte de valores. Isso aí, por muita gente já está ciente disso, que as seguradoras, algumas seguradoras, fazem esse tipo de proibição. Uma vez trabalhando numa empresa de transporte de valores, eu tive a oportunidade de perguntar ao gerente da empresa. Falei, cara, por que essa proibição de não contratar o vigilante com o nome sujo? Eu não sei se ele respondeu realmente o que seria correto, mas a resposta que ele me deu foi que, rapaz, se o cara não tomou conta nem do dinheiro dele direito, ele vai tomar conta do dinheiro dos outros? Então, assim, essa foi a resposta dele. Não achei nada técnica, mas foi a resposta que ele me deu. Pesquisando mais a fundo também, a gente chegou à conclusão que algumas seguradoras que faziam esse tipo de exigência, não era nada que ele que decidiu isso, porque a pessoa não soube tomar conta do dinheiro dele. Outras empresas também, outros setores dentro da segurança privada, que também são bem poucos, é uma parcela bem pequena, é da Escolta Armada. Algumas escolas, elas saem sobre a responsabilidade de gerenciadoras de risco. E tem algumas gerenciadoras de risco, também muito poucas. Então, na Escolta Armada também, dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Mas tem uma parcelinha bem pequena de gerenciadoras de risco, que usa isso como critério para poder selecionar o serviço ou não. Eu sei disso porque, lá em Avilã, uma cidade muito distante daqui, Avilã, tinha uma empresa de escolta armada, e ali tinha um setor de escolta armada, aquela empresa não mandava ninguém embora. Ela tinha essa fama de não demitir ninguém. Se você precisasse sair da empresa, você tinha que pedir conta. De repente, essa empresa está mandando esse colteiro embora do nada. Cara bom de serviço. Por que mandou ele embora? O cara precisou mandar embora aqui algumas pessoas e ele foi junto. Não tinha resposta para a demissão daqueles profissionais. Bem, os vigilantes são espertos, cara. Vigilante não é bobo. Começaram ali, enquanto eles estão esperando ali uma escolta, aquele monte de carro ali esperando, começam a discutir. Por que fulano foi mandado embora? Aí eles começaram a ver pontos em comum entre um vigilante e outro e descobriram que aqueles vigilantes estavam com seus nomes negativados. Depois descobriram que a empresa foi obrigada pela gerenciadora de risco para, se quisesse manter aquele contrato específico, teria que manter no seu quadro somente vigilantes com nome que não estivesse negativado. Isso não foi aqui, foi lá em Avilã. Então, se você tem o seu nome negativado e quer trabalhar na área de segurança patrimonial, fique tranquilo, dificilmente isso vai te atrapalhar a você conseguir o seu emprego. No transporte de valores, também não é em todas as empresas, isso sim pode vir a te atrapalhar, porque isso aí já é algo já antigo do setor de transporte de valores. Mas, na patrimonial, você não vai ter nenhum tipo de risco relacionado ao seu nome estar negativado. Mas é bom lembrar que nesse mercado cada vez mais competitivo, é bom você também ter um bom currículo com bons cursos de especialização para poder potencializar o seu currículo. Você que quer ter um currículo de excelência, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com desconto especial para você fazer cursos na área de segurança privada e melhorar ainda mais o seu currículo. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes, que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!